Estamos aqui no pátio da Metravel e ontem, domingo, um dia bom para se descansar aí, mas algumas pessoas trabalhando para poder conseguir o pão de cada dia. O condutor desse veículo foi surpreendido com outro veículo que vinha de frente ali perto do barracão da JC Matéria de Construção, ali na rua Goiás, e aí ele acabou entrando dentro do barracão, depois de se confrontar com outro condutor que estava com uma lâmpada que muitas vezes é falado que é proibida, mas as pessoas ainda desrespeitam a lei, olha só, o Luciano acabou se encontrando com o muro do barracão da JC Matéria de Construção. O condutor do veículo com a placa ANJ4052, e o caminhão da Metravel depois trouxe o veículo aqui para o pátio. Olha só o prejuízo por falta de uma atenção do outro condutor que acabou colocando uma luz alta aí de frente com esse condutor, com o Luciano, e esse prejuízo fica aí agora para ele arcar sozinho, até porque ele não conseguiu no momento localizar o condutor do outro veículo e poderia ter acionado a polícia militar para poder pagar os prejuízos. Como é que foi lá no acidente, lá na perto da JC? Eu estava vindo no sentido da Libra ali, virei para o sentido do Roberto Parafuso ali, e da que eu virei, o rapaz pegou e me deu luz alta. Eu perdi a noção e entrei dentro do estabelecimento ali do pessoal. E o prejuízo é seu agora? Agora é meu. Você presta serviço particular? Particular, trabalho. Mas assim, a velocidade está tranquila, né? Está de boa, é na curva, é bem na esquina, está devagar. E o outro condutor não encontrou com ele? Não, o outro condutor foi embora, desapareceu. O dia inteiro ontem, de domingo, e aí no final do dia acaba acontecendo isso? Você vê, né? É assim a vida da gente. Vamos agora lá mostrar o local para você de casa, telespectador, como ficou o local do acidente. Então aqui no barracão da JC, material de construção, está aqui, olha, o pessoal já está trabalhando, né? Olha só, para tampar o buraco aqui que o carro invadiu. Invadiu assim, porque se deparou aí com outro veículo que veio em luz alta. Dá para ver aí pelas imagens. O Ian está mostrando para você aí de casa, meu telespectador. Os pedreiros da JC estão arrumando agora, né? Está aqui o seu Claudio, está outro pedreiro aqui, mas... Vocês também, quando chegaram de manhã cedo aqui, ficaram surpreendidos, meu patrão? Opa! Chegou aqui e estava só um buraco. O que aconteceu? Foi isso aí que arrombaram. E o carro que entrou, então? É o carro que entrou. Mas tampando logo, né? Para poder... que o outro não entra aí, né? O outro entra. Já tinha um buraco pequeno, agora mais um ainda. Tá certo, mas na hora que vocês chegaram aqui, ficaram surpresos? Fiquem. Aí o rapaz falou assim, mas que negócio aí? Parece que arrombaram, se abriu, falei, não. Não mexeu com nada aqui, não. Foi o carro que bateu, o rapaz falou. Mas tranquilo, então? Tranquilo. Bom trabalho aí, então. Falou, obrigado. Tá certo. Estão aqui arrumando, olha assim. Está o seu Claudio aqui, está o nosso pedreiro aqui da JC. Olha lá só, dá para mostrar a raspagem ali onde ele entrou. Essa rua aqui é a Rua Goiás. Foi uma surpresa para todos, mas foi um veículo que a gente acabou de mostrar as imagens lá da Metravel. Ele acabou invadindo aqui, depois que ele levou uma luz alta aí de um outro condutor do veículo. Mas é assim, a vida, no dia a dia, vai acontecendo os acontecimentos, os incidentes. Ainda bem que não é tragédia, né? Que a pessoa está viva, vai arrumar o carro e voltar a trabalhar. Com as imagens aqui da nossa equipe de reportagem, para você de casa, as informações do programa Cadê Neves.